Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver quatro desembargadores acusados de corrupção têm afastamento prorrogado por um ano. Guarda compartilhada pode valer mesmo com pai e mãe em países diferentes. E mais, servidor exposto à radiação tem direito ao total de horas extras que superem a jornada de 24 horas semanais. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou por um ano o afastamento de quatro desembargadores trabalhistas acusados de formar organização criminosa para a prática de delitos como corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada pelos ministros que integram o colegiado da Corte Especial. Por unanimidade, os ministros prorrogaram a medida cautelar de afastamento do cargo pelo prazo de um ano em relação a quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região denunciados pelo Ministério Público Federal por indícios de autoria dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com as investigações, os desembargadores teriam recebido vantagens indevidas para incluir empresas no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho. A denúncia do MPF incluía outros investigados, mas após o desmembramento do processo, apenas as investigações contra os desembargadores continuaram no STJ devido ao foro por prerrogativa de função. A relatora, ministra Nancy Andrigue, considerando a proximidade do fim do prazo de afastamento cautelar e a permanência dos motivos que embasaram essa medida, propôs a prorrogação por mais um ano. Nancy Andrigue destacou que o processo vem tramitando de forma regular e que a fase de instrução está perto do fim, não sendo recomendável a esta altura permitir que os acusados reassumam os cargos dos quais foram afastados ainda durante o inquérito. Agora é a vez de conferir alguns dos principais destaques nas sessões e nas turmas do Tribunal da Cidadania. Na primeira turma, os ministros entenderam que o servidor público federal, em contato no trabalho com substâncias radioativas e ionizantes, tem direito ao total de horas extras que superem a jornada de 24 horas semanais. Mais detalhes da decisão com o repórter Rafael Porfírio. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a um servidor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o direito de redução da jornada de trabalho para 24 horas semanais, mas limitou o pagamento retroativo pelo serviço extraordinário a duas horas por dia. A limitação de horas extras foi definida pelo TRF-2 ao interpretar o artigo 74 da Lei 8.112 de 1990, segundo o qual o serviço extraordinário só é permitido para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite de duas horas por jornada. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do servidor e reformou o acórdão. O relator à época, desembargador convocado Manuel Herrardi, apontou que a posição do TRF-2 contrariou a jurisprudência do STJ, para o qual o pagamento integral das horas extras realizadas pelo servidor exposto à radiação é uma forma, entre outros objetivos, de evitar o enriquecimento indevido da administração pública. Ao citar os precedentes do tribunal, o relator explicou que, nessas situações, a redução da carga horária para o máximo estabelecido em lei decorre do reconhecimento judicial de excesso de jornada, de modo que, antes da decisão, o servidor não tinha a opção de deixar de cumprir o regime estabelecido pelo poder público. Assim, segundo Manuel Herrardi, impõe-se que seja afastada a interpretação literal do artigo 74 da referida legislação. E a terceira turma decidiu ser possível fixar a guarda compartilhada, mesmo quando os pais moram em países diferentes. O colegiado concluiu que esse regime não exige a custódia física conjunta da criança. A repórter Samanta Peçanha explica a decisão. Com o fim do casamento de cinco anos, a ex-mulher de Diego decidiu tentar uma vida nova na Escócia, mas com a filha do casal ao lado dela. No início, Diego foi categórico com a proposta da ex. Eu sabia que ela ia levar um tempo até se estabilizar financeiramente. Então, eu fui contra. Sempre fui contra, deixei claro para a advogada. Mas, assim que a ex, que se chama Márcia, se adaptou no país, o pai concordou com a mudança da guarda compartilhada da filha Júlia. A partir do momento que a Márcia começou a trabalhar lá, se estabilizou, começou um relacionamento, engravidou, meio que constituiu família lá, eu falei, agora não tem por que segurar a Júlia aqui. O acordo que nós fizemos foi o seguinte, a Júlia vai e aí é o seguinte, uma vez por ano a Júlia vem para o Brasil, no ano seguinte eu vou lá e vejo ela. Há uma confiança, né? Eu sei da forma que a Márcia cria a Júlia, eu sei que ela vai estar bem acompanhada lá na Escócia. Então, quanto a isso, eu não me preocupo. Esse acordo só foi possível porque na guarda compartilhada não se exige a custódia física conjunta da criança. Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, esse regime pode ser fixado mesmo quando os pais moram em países diferentes. Em uma decisão recente, a terceira turma deu provimento ao recurso especial de uma mãe e restabeleceu sentença que autorizou a mudança de uma criança para a Holanda com a genitora. O juiz fixou o regime de guarda compartilhada com parâmetros de convivência com o pai que mora no Brasil, a exemplo do uso irrestrito de videochamadas ou outros meios tecnológicos de conversação quando o filho estiver na Holanda. A ministra relatora, Nancy Andrigue, lembrou que a guarda compartilhada não se confunde com o regime de guarda alternada. No caso do sistema compartilhado, ela ressaltou que não é apenas possível, mas desejável que seja definida uma residência principal para os filhos. E na guarda alternada, por sua vez, há a fixação de dupla residência, de modo que o filho residirá com cada um dos genitores por determinado período, ocasião em que cada um deles, individual e exclusivamente, exercerá a guarda. Ainda segundo a ministra, na guarda compartilhada, não é obrigatório haver tempo de convívio igualitário entre os pais e as definições do magistrado são flexíveis nesse regime, sendo ponderadas a partir de cada caso concreto, sempre considerando o melhor interesse da criança. Cabe à comarca onde houve acidente de trânsito julgar a ação indenizatória movida por locadora de veículo. Saiba mais sobre a decisão da terceira turma. A locadora que recorreu ao STJ havia ajuizado na cidade onde está sediada, em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma ação de indenização por danos materiais resultantes de acidente de trânsito. Em primeira instância, a Justiça Paulista acolheu o preliminar de incompetência e determinou o envio do processo a uma das varas cíveis do município mineiro de Divinópolis, local do acidente e de residência dos réus. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar provimento ao recurso da locadora, a empresa alegou que teria o direito de escolher o foro para ajuizar a demanda, seja no próprio domicílio ou no local do acidente. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que, segundo o Código de Processo Civil, a ação de reparação de danos sofrido em razão de delito ou acidente de veículos poderá ser promovida no domicílio do autor do processo, no local dos fatos ou no domicílio do réu. Mas o ministro entendeu que essa regra não se aplica às locadoras de veículos. Belize destacou que as operações comerciais desse segmento envolvem a circulação de automóveis por todo o território nacional. Também ressaltou que o objetivo da norma é beneficiar a vítima com a redução das despesas e dos incômodos ligados ao acidente automobilístico. Em contrato de compra e venda de imóvel, é lícito às partes estipular correção monetária das parcelas pela taxa Selic. Quem traz mais informações sobre a decisão da terceira turma é a repórter Marina Campos. Não basta apenas sonhar com a casa própria. Além de avaliar se o preço cabe no bolso, também é preciso entender bem as cláusulas do contrato, como a correção que será aplicada no parcelamento. É o que alerta o advogado Eric Avelar. O pagamento, parcelamento, por sua vez, demora 5, 10, às vezes 20, 25 anos. E durante todo esse período, sobre o saldo devedor, incide atualização monetária. Portanto, o índice escolhido para essa atualização monetária interfere diretamente no preço final que o consumidor pagará. Ele deve se atentar, então, verificar qual é o índice, calcular e assim decidir se de fato aquele contrato compensa ou não para ele. De acordo com os autos de um processo que chegou ao STJ, foi ajuizada a ação revisional de contrato de compra e venda do imóvel com pedido de indenização, sob o argumento de que algumas cláusulas contratuais seriam abusivas, entre elas, a que previa a taxa Selic como índice de correção. Em primeira instância, a aplicação do índice foi considerada abusiva e a sentença determinou a substituição dela pelo IGPM, além da restituição dos valores. Também foram reduzidos os juros de mora e a cláusula penal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa vencedora do imóvel sustentou que não há ilegalidade na correção pela Selic, porque ela tem o objetivo de recompor o valor da moeda e remunerar a concessão do parcelamento. Ao reformar o acórdão, a relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que por terem finalidades distintas, os juros remuneratórios e os moratórios podem incidir em um mesmo contrato. Ela também destacou o entendimento da segunda sessão do STJ de que é legal, na venda de imóvel na planta, a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves. Para a ministra, só se poderia falar de cláusula abusiva se houvesse incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios. Em caso de exclusão de elites com sorte passivo, ainda no início do trâmite processual, sem oposição do autor, os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal. Entenda. A ação de adjudicação compulsória foi movida por um homem contra duas pessoas, com o objetivo de suprir a suposta falta de outorga de escritura de três imóveis. Uma das reis requereu a extinção da ação em relação a si por ilegitimidade passiva, fato que não teve oposição do autor da ação. O Tribunal de Justiça de Goiás desproveu o agravo de instrumento, mantendo o arbitramento por equidade, pois, do contrário, o advogado receberia honorários excessivos, levando-se em consideração o valor da ação e desproporcionais ao trabalho desenvolvido, configurando o enriquecimento sem causa. No STJ, a terceira turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da ré excluída. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, mesmo reconhecendo a possibilidade de fixação dos honorários abaixo do mínimo legal, entendeu que, no caso sob análise, a verba deveria ser aumentada para 3% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da extinção da ação sem resolução de mérito. E agora, uma última notícia. O STJ passou a oferecer ao público um novo canal oficial no Telegram. É muito simples. Primeiro, pesquise no aplicativo Superior Tribunal de Justiça. Depois, confira se o endereço está verificado e clique em Entrar no rodapé da página. Você vai ficar por dentro dos entendimentos jurídicos da corte, novidades na área de precedentes qualificados, como os recursos repetitivos, assuntos de interesse geral e mudanças no horário de atendimento. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você também pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri